Você pode fazer as frases I mix, you mix, we mix They mix, posso colocar as pessoas Como a gente sempre faz aqui Mas hoje a gente tá numa pegada mais de memorização Memorização do vocabulary Olha o que ele tá fazendo aqui pra ela Explain Explain about something Explain about the medication Explain about the medicine Explain about the pills Explain about, sobre Make up Repeat, make up Put on some make up Bake, é assar Então a gente tem grill Tem barbecue, que é fazer o churrasco Tem o bake, que é assar Tem o boil, que é ferver Tem vários tipos de Cooking methods Olha o shop aqui, que vem buy também E o que ele tá fazendo? Sell, vender, sell Ela aqui tá fazendo show, mostrar Show me your earrings Show me your color Me mostre Show me Ou let me show Deixa eu me mostrar Let me show you my hair E aí ela mostra Let me show you O que que faz com uma doll? Play Play doll Porque dá que tem play doll, né? Play doll já é brincar de massinha Doll é massa, pasta E doll é boneca Cuidado, né gente? Open and close Open your eyes Close your eyes Open the door Close the door Diferença de open Close e shut Shut é mais rápido Então close the door Shut the door Close your eyes Shut your eyes Por isso fala Close your mouth And shut your mouth Very fast Que vem o shut up Que seria um cala boca Ok? O que que você faz com o juice? Drink Drink juice Open the bottle Keep the bottle Manter, ok? Put away Colocar, né? Quando você faz as compras Guardar as compras O que que você pode fazer com eggs? Break the eggs Buy the eggs Você pode pegar o objeto E conectar com verbs Ou você pode fazer aqui, né? Protect the eggs Check up When you go to the doctor You do a check up With exams And everything, ok? This is eye exam So you can do All kinds of exams Memorize Memorize Não é decorate Decorate é decorar Lugares Memorize é decorar Lá no Ok? Drink wine Olha lá Drink wine O que que ela tá fazendo aqui? Look back Look back Dá uma olhadinha pra trás, ok? Doubt Duvidar Doubt He doubt I doubt it Eu duvido He doubts about me Ele duvida de mim, ok? Entertain Entertain Entreter Entertain Smile Step E esse step É o mesmo verbo de go Ir Então é pisar Então step forward Pra frente Step backward Pra trás Step to Algum lugar, ok? Então você sempre tem As prepositions de movement Walk Walk Go Step Jump Forward E backward Você pode falar com movimento, ok? Tie Vem de nó Mas também amarrar Tie your shoes Tie Your tie E sua gravata E sua gravata também, ok? Model I'm making some modeling Tirando umas fotos Pose for pictures, ok? Or grill Grill Add Vem de adicionar Add ingredients In the recipe You have to add ingredients Or add me In Instagram Ok? Julgar Judge O break Que é quebrar Pode ser crack Também em pedacinhos Break Or crack O crack É deixar em pedaços, ok? O divide Que é dividir Pode virar share E aí lembra das ações Que são divididas Das empresas Então são share Ações, ok? So you can share The pizza with me Ok? Very good Print Imprimir Print Turn on Turn off For electronics Turn on Turn off Hope É o esperar Mas não é de wait Esperar É o hope De esperar Com esperança Ok? I hope you come Soon Alright? I hope you write me soon I hope something happens Ok? Vem de congelar Cuidado que Frozen É congelada Frozen food Comida congelada O filme lá chama Frozen Da Disney Né? Congelado Aqui é freeze Congelado E o contrário De freeze And melt Descongelado Então existe outro jeito De você lembrar os verbos Além de figura Trabalhar com opostos Open and close Freeze And melt Que seria derreter My ice cream is melting Tá derretendo, ok? Ótimo Hasill A ohtique Cheide